vou ensinar seus pés de limão ficar assim gente olha aí ó como é que tá aqui de limão bastante mesmo gente mas tem muito limão mesmo olha isso aí ó e sem contar gente que o chão aqui ó já tá cheio já vou ensinar para você seus pés de limão ficar desse jeito aqui ó vai produzir bastante e os limão bem grande e bastante água gente caso aí você pega o limão e espreme só a casca né primeira dica você vai arrancar esses brózinhos novo aqui gente esse brózinho começou a sair marra aqui em cima para ali ó pode tirar tudinho deixe nenhum que isso é um chupão outra dica deixe sempre limpo e faça uma vala aqui no tronco dele você vai encher de água essa vala aí ó pode ser água qualquer tipo de água que você trouxer você bota aqui ó não salgada senão o limão fica salobo gente você vai fazer isso aí água você bota a gente for possível pode estar até todo dia e o mesmo uma vez por mês faça uma adubação e o resultado é isso aí eu gostei compartilhe me segue para mais dicas